Até o anoitecer Vou poder chegar e nos envolver Passando do azul pro azul escuro Até o rosa iluminar você Aqui distante eu vou chorar Por nós dois Cada beijo Cada beijo Que saudades de te beijar Cada beijo Cada beijo Cada beijo Com sons Agora não tem mais azul nenhum Sozinho eu fico Com a lembrança Sem cor Blue Cada beijo Com o rosto Blue Blue Cada beijo Tem um tom Blue Cada beijo Cada beijo Blue Com sons Cada beijo Com os homens Com os homens Com os homens Com o rosto Com os homens Com os homens Que são os homens E mais que não tem mais Com um rosto bom Que saudades de te beijar Cada beijo Cada beijo bom Cada beijo Com um Com um Com um Com um Com um Com um